Ai menino, que coceira nessas orelhas. Deve ser carrapato, porque tu é um... Que animal que tu é, hein? Eu sou uma alce... Sabe qual é a minha cantora favorita? A Alcione! E aí, meus irmãos? Estamos de volta pra mais um Super Desafio, entendeu? E hoje é um Tente Não Rir com os Backyardigans, que tá muito legal, vocês vão gostar, hein? Então já fica até o final! Mas antes, eu preciso mandar um abraço pros vencedores do desafio do vídeo passado. Nayara Silva-HN1WI E é isso, então um abraço pra todos vocês, foram muito rápidos, muito espertos e acertaram o desafio do vídeo. Mas e aí, você quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? É muito fácil, muito simples e eu vou explicar pra você. Durante o vídeo, essa figurinha aqui, que é bem legal, por sinal, vai aparecer em algum canto da tela. O que você precisa fazer? Ficar de olho, entendeu? E contar quantas vezes a figurinha vai aparecer no vídeo. Depois, lá no final, você vai nos comentários e coloca quantas vezes a figurinha apareceu. E aí, eu vou escolher 5 pessoas que responderem o desafio. E vou mandar um abraço no próximo vídeo do canal. Lembrando que você pode comentar quantas vezes você quiser. E se você não tiver certeza da quantidade, você pode ver o vídeo de novo. E é isso, e agora bora pro Tente Não Rir. Mas com a boca cheia de água, né não, minha irmã? Eu vou tomar um tacacá. Misericórdia, a formiga reta doida. Cala a banca, cebococa. Eu tô aqui cantando a música do tacacá. E tu tá de tapa-olho, ué? Não, não é um tapa-olho, não. É uma bolsa que eu botei no meio da minha cara. E tu é um formigo ou um jumento? Que vive dando coice? Vambora dançar o tacacá comigo, você também. Eu vou tomar um tacacá. Mulher, eu acho que tua loucura é contagiante. Eu vou embora dessa casa. Quem foi que saiu cagando na minha caixa de areia? Gente, em formato de caveira. Eu acho que fizeram feito isso. Meu Deus, deixa eu tirar minha mão, senão ela vai cair. Se foi tu que fez com essa cara de bruxa ré. Me respeite, seu canguru. Sei nem o que é que tu é, que eu nunca vi um canguru roxo. Minha irmã, e o que é que tu tá falando? Tu é uma formiga rosa, imbecil. Eu acho que usar esse pedaço de negócio ré como papel higiênico. Minha irmã, isso aí é o mapa do tesouro. A gente vai ficar rico. Sem precisar jogar no tigrinho. Lógico, né? Tu perdeu até tua casa no jogo do tigre. Pois, vambora lá buscar esse tesouro, meu irmão. Então, que animal que tu é, hein? Eu sou uma alça, imbecil. E sabe qual é a minha cantora favorita? Alcione. Misericórdia, que piada ruim. Como que a gente vai achar esse tesouro que eu só tô com um pedaço ré de papel? Agora pronto, a gente tá perdido no meio do oceano. E tu é um pinguinho, uma pururuca? Tu já vive no oceano, imbecil. É verdade. E acelera aí esse barco ré antes que anoiteça. A gente nem conseguiu o tesouro ainda, já vieram roubar. Vai lá, canguru ré. Dá na cara dele. Vem, cai pra cima. E aí, Rú? Vambora, bichos réis. Cês vão ficar dançando? Chega de gracinha. Vai os dois andar na prancha. Cuidado, tubarão. Vai te pegar. Tum, tum, tum. Tubarão. Gente, é verdade, a gente vai cair na água mesmo. Achei que ele tava brincando. Ué, meu Deus do céu, eu não sei nadar. Eu sou formega. Gente, era só uma brincadeira pra fazer a dancinha do tubarão pro TikTok. Corre, meu irmão, que a gente conseguiu escapar. Bora pegar o tesouro. Eita, a gente chegou numa ilha, foi? Não, não é uma ilha, não. A gente chegou no shopping. Vai querer McDonald's? Eu quero com carne de pinguim. Gente, vamos juntar esses dois pedaços ré de mapa. Aqui a gente divide o tesouro e chega de palhaçada. Ai, misericórdia, a gente vai ter que atravessar esse lago de coisa fervência. O que que é isso? Pelo fedor, deve ser boss. Gente, e esse W aqui? Deve ser porque a gente tá no vídeo do El Cardoso, né, querido? Hã? Gente, achei o tesouro. Vambora cavar. Ai, meu Deus do céu, que vida difícil pra achar esse tesouro. Eu vou tomar um tacacá. Agora pronto, eu aqui cavando e vocês dançando tacacá, seus machistas. Dançar, curtir, ficar vivo. A Maria faz duas horas com essa f... Um diamante, é? Né, não, é uma jarra de botar suco. Eu acho melhor a gente enterrar de novo, viu? Que senão vão roubar. Enterrar o que, imbecil? Bora vender, que eu tô precisando do dinheiro. A boca vai enterrar sim, depois a gente vem buscar ele. Eu tô achando que essa formiga ré vai dar o calote na gente. Ela vai vir buscar depois sozinha. Olha, meu irmão, tá falando de tu. Querido, eu não sou nenhuma caloteira, não. Pois, onde que tá o tesouro? Mulher, mas todo mundo marca o X no tesouro. Ah, mas eu não sou todo mundo, não. E aí, meus irmãos, você conseguiu contar quantas vezes essa figurinha aqui apareceu no vídeo? Esse é o momento certo de você ir lá nos comentários e me falar, hein? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você receber a notificação do vídeo. E toda vez que eu postar, você vem bem rápido pra ver ele, hein? Mas é isso, tchau. Tubarão, tubarão, te amo. Ai, menino, que coceira nessas orelhas. Deve ser carrapato, porque tu é um... Que animal que tu é, hein? Eu sou um alce, sabe qual é a minha cantora favorita? A Alcione. Tente não rir com os beckardigans. Mas com a boca... Cheia de água. Eu vou tomar um tacacá. Misericórdia, a formiga ré tá doida. Cala a banca, cebocó, que eu tô aqui cantando a música do tacacá. E tu tá de tapa-olho, ué? Não, não, tapa-olho, não. É uma bolsa que eu botei no meio da minha cara. Tu é um formigo ou um jumento? Que vive dando coice? Vambora dançar o tacacá comigo, você também. Eu vou tomar um tacacá. Mulher, eu acho que tua loucura é contagiante. Eu vou embora dessa casa. Quem foi que saiu cagando na minha caixa de areia? Gente, em formato de caveira. Eu acho que fizeram feito isso. Meu Deus, deixa eu tirar minha mão, senão ela vai cair. Só se foi tu que fez com essa cara de bruxa ré. Me respeite, seu canguru. Sei nem o que é que tu é, que eu nunca vi um canguru roxo. Minha irmã, o que é que tu tá falando? Tu é uma formiga rosa, imbecil. Eu acho que usar esse pedaço de negócio ré como papel higiênico. Minha irmã, isso aí é o mapa do tesouro. A gente vai ficar rico. Sem precisar jogar no tigrinho. Lógico, né? Tu perdeu até tua casa no jogo do tigre. Pois, vambora lá buscar esse tesouro, meu irmão. Vambora, minha filha, que eu não ganhei na Mega da Virada, né? Perdeu, meu irmão. Passa o barco. Agora pronto. Eu não sabia que a gente tava no mar do Rio de Janeiro, não. A gente nem conseguiu o tesouro ainda. Já vieram roubar. Tente não rir com os backyard guns. Mas com a boca. Cheia de água. Corre aqui, menino. Vem ver esse fucico. O que é que foi, menino? Não pode nem brincar mais. Olha o que a formiga réa desenhou na caixa. Só de areia dela. Menino, sempre desconfiei que aquela formiga réa era uma bruxa. O que é aquele pedaço de papel réa ali? Bora ver o que é que é, né? Bota a mão aí. Não, imbecil, que tua mão vai cair. Eu não tenho medo. Eu vou botar a minha mão sim, porque aqui é o mapa do tesouro, meu filho. Pois então, bora lá buscar esse tesouro. Pra tu parar de vender paçoca no meio da rua. Como que a gente vai achar esse tesouro? Que eu só tô com um pedaço réu de papel. Agora pronto. A gente tá perdido no meio do oceano. E tu é um pinguinho, uma pururuca. Tu já vive no oceano, imbecil. É verdade. Meu irmão, vem ver se for Chico. Outro barco pirata. Tu já tá vendo o tesouro daí de cima, canguru réu? Tenha calma, querida, que o tesouro tá escondido. Olha, você me respeita. Quer ver eu te derrubar daí de cima? Vai lá, canguru réu. Dá na cara dele. Vem, cai pra cima. E aí, Rú? Vambora, bichos réus. Cês vão ficar dançando? Chega de gracinha. Vai os dois andar na prancha. Cuidado, tubarão. Vai te pegar. Tum, tum, tum. Tubarão. Gente, é verdade. A gente vai cair na água mesmo. Achei que ele tava brincando. Ué, meu Deus do céu, eu não sei nadar. Eu sou formiga. Gente, era só uma brincadeira pra fazer a dancinha do tubarão pro Tik Tok. Corre, meu irmão, que a gente conseguiu escapar. Bora pegar o tesouro. Eita, a gente chegou numa ilha, foi? Não, não é uma ilha, não. A gente chegou no shopping. Vai querer McDonald's? Eu quero com carne de pinguim. Tô quase caindo. Eu vou me estressar se eu cair dentro da bosta. Tente não rir com os backyard guns. Mas com a boca. Cheia de água. Ai, misericórdia. A gente vai ter que atravessar esse lago de coisa fervente. O que que é isso? Pelo fedor, deve ser bosta. Ai, que nojo. Eu não vou pisar aí dentro, não. Olha lá, gente. O negócio ré e o coqueiro. Bora passar por cima dele. Irmão. Ai, meu Deus do céu. Tô quase caindo. Eu vou me estressar se eu cair dentro da bosta. Gente, esse W aqui. Deve ser porque a gente tá no vídeo do El Cardoso, né, querido? Gente, achei o tesouro. Vambora cavar. Ai, meu Deus do céu. Que vida difícil pra achar esse tesouro. Eu vou tomar um tacacá. Agora pronto. Eu aqui cavando e vocês dançando tacacá. Seus machistas. Dançar, curtir, ficar de boa. A Maria faz duas horas que essa formiga tá cavando e só saiu a pontinha do tesouro. É mesmo? Tu é uma formiga ou uma tartaruga? Vambora abrir que eu acho que tem muitos dólares aqui dentro. Eita, é um diamante, é? Não é não. É uma jarra de botar suco. Eu acho melhor a gente enterrar de novo, viu? Que senão vão roubar. E enterrar o que, imbecil? Bora vender que eu tô precisando do dinheiro. A boca vai enterrar sim. Depois a gente vem buscar ele. Eu tô achando que essa formiga hair vai dar o calote na gente. Ela vai vir buscar depois sozinha. Oi, meu irmão, tá falando de tu. Querido, eu não sou nem uma caloteira, não. Bora marcar aqui um epsilon. Que é pra gente saber depois onde que tá o tesouro. Mulher, mas todo mundo marca o X no tesouro. Ah, mas eu não sou todo mundo, não.